Caríssimos, estamos os três aqui, Adriana Costa no violino, Marcelo Vieira Mendes, que faz a parte técnica, e eu, Terezinha, juntos. Queremos cumprimentar os profissionais da saúde e toda essa equipe do hospital que divinamente trabalham para salvar vidas. Todos. Desde lá, aqueles que abrem os portões do hospital pelas madrugadas, aqueles que são os últimos a dormir, que vão apagar as luzes das enfermarias, a todos eles. Nós nos dirigimos falando do nosso respeito, da nossa admiração e da nossa gratidão por vocês. Respeito pela dignidade com que abraçam a profissão. Admiração pela bravura, pela coragem na luta contra o monstrinho do vírus. E a gratidão, que é o amor pelo bem, pelo belo, que seja a energia vital, que não é outra coisa, senão salvar vidas. Então, na simplicidade da nossa música, eu gostaria que vocês pudessem, quem sabe, fazer entender aos nossos pacientes, a todas as pessoas que aqui estão, na enfermaria, possibilitar um relaxamento com a música e, quem sabe, poder ter uma alma mais iluminada. Um abraço para todos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.